O que que eu faço com essa menina? Ela é a última já, gente. O que que eu faço com você, meu amor? Ela tá pedindo piedade. Gente, digam aí nos comentários o que que eu faço com essa moça. O que que eu faço com essa moça? Tá todo mundo pedindo. Ah, ela quitou! Ela quitou! Uma gostosa foi detectada. Obrigada, Junior. Por que que você quitou, bebê? Por que que você... Por que que você quitou? Por que que você quitou?